Bruno Fratos na 3, César Cielo na raia 4, raia 5 com o Nicolás Santos, 6 Guilherme Rotti, 7 André Daut e 8 o Thiago Perucchi. Aí o Eduardo De Boni na raia de número 1. É, provavelmente houve uma desistência, então aconteceu um rebalizamento. Isso faz com que o Eduardo De Boni, que estava na raia 8, caia para a raia 1. Aí o Nicolás Oliveira na raia de número 2. E vamos ver quem é que saiu desse rebalizamento. E na raia 8, quem vai nadar é o primeiro reserva, que não aparece no balizamento, mas a gente vai descobrir ali na raia 8 quando ele aparecer. Aí o Bruno Fratos na raia 3. E olha só a vibração para o César Cielo. Raia 4, 21-02, recordista sul-americano buscando freneticamente pulverizar o recorde mundial. Raia 5 com o Nicolás Santos. Na raia de número 6, nós temos o Guilherme Rotti. Um dos atletas que está pela Unisul, né? Quase todos aí do Pinheiros, do Esporte Clube Pinheiros. Aí a raia 7 com o André Dauti. É, e quem saiu dessa final foi o Fernando Silva. Ele que estava classificado na raia 1. E esse aí, o Thiago Perucchi, foi quem entrou, estava até então como primeira reserva. Quando a desistência do Fernando Silva, entrou o Perucchi na raia 8. Toda a torcida do mundo para o César Cielo. A expectativa é do mundo, menos da França, né? Querendo torcer para manter o recorde do Frederic Busquet. A gente fica nessa expectativa grande, lembrando que o Nicolás Santos vai nadar na raia 5. Ele é o atleta que vai estar acima do César no vídeo, de baixo para cima. E ele é um dos poucos atletas que talvez faça frente à saída do César. Mas o César deve ganhar essa prova, é o grande favorito. Agora a disputa vai ficar muito forte para a segunda ou terceira colocação. Você é ligado no Sport TV, acompanha o relógio ali do lado direito do vídeo, porque o César Cielo está na piscina. Liga as turbinas e se manda, vai embora César Cielo na raia de número 4. São 50 metros e apenas uma batida na piscina. Vai César Cielo para tentar o recorde mundial. Vai chegando para quebrar o recorde mundial, César Cielo. 20 e 91, César Cielo. César Cielo, recorde mundial. Sensacional. Ligou o nitro, César Cielo, com os 50 metros. Foi embora. Feito um foguete para pulverizar o recorde do francês. César Cielo, filho. Novamente recordista mundial. 50 metros. Valeu esperar. Valeu se poupar dos 100 metros livre ontem, porque hoje pulveriza, destrói o recorde mundial do francês do Busquets. E novamente no topo do mundo, César Cielo. Era o que faltava, né? Para unificar os recordes. Excelente marca do César. Eu acho que consagrando, não só com uma vitória e com um recorde, com um recorde mundial, mas com uma sensação muito grande de conseguir fazer isso tudo nessa piscina onde ele começou a se criar. Onde ele, junto com o Albertinho, começou todo um planejamento de treinamento, desde a época em que treinava na Aquática do Pinheiros, até a programação para saber qual seria a melhor universidade. Onde, nos Estados Unidos, ele poderia aproveitar todo o potencial do César para estabelecer essa marca e se transformando cada vez mais no maior nadador da história do Brasil. 20,94 era o recorde. 20,91. Vamos lá, Joana. E aí E aí Obrigado.